Música Boa noite a todos presentes e aos amigos internautas. Sejam bem-vindos ao Centro Espírita Jesus de Nazaré. Hoje sentimos honrado com a presença do palestrante Vicente Cardoso, que falará sobre o tema, o Espiritismo em Nossas Vidas. Vicente é orador e facilitador de grupos de estudos do Espiritismo. É fundador do CEP, Centro de Estudos de Pesquisas Espíritas, um dos mais antigos e respeitados pensadores espíritas da região. Ardente defensor da pureza doutrinária das obras de Allan Kardec e grande colaborador do Centro Espírita Jesus de Nazaré. Seja bem-vindo o nosso querido amigo Vicente Cardoso. Boa noite para todos vocês. É um prazer muito grande estarmos com vocês, permanecer com vocês até as 21. Amigos, Ideal Espírita, é muito prazeroso estarmos aqui, nessa casa de Jesus, nessa casa de Deus, nessa casa espírita, na companhia de grandiosos espíritos, espíritos esses, que são os mensageiros de Deus, que em nossas companhias dessa noite, nos traz a alegria de aqui podermos falar deles mesmos, dos espíritos, do espiritismo em nossas vidas. Quando falamos de espiritismo em nossas vidas, nós estamos certamente falando dos espíritos em nossas vidas. porque eles vieram através da doutrina espírita, de 160 anos de codificação, para nos trazer o lúmen da verdade. Nesta noite, nos foi solicitado a nossa fala, e nós queremos dizer para vocês, da importância do espiritismo em nossas vidas. O que o espiritismo tem feito por todos nós? O que ele já fez por mim? Eu sou espírita há 42 anos, eu estou aqui, a nível de responder a vocês, de cadeira, de que ele tem feito muito. Não por mim, mas para mim. A contribuição que eu tenho, da doutrina espírita, talvez seja o maior patrimônio que eu encontrei nessa atual existência. Porque pessoa eu era, pessoa hoje, me mudei muito. Desde quando eu conheci essa frondosa doutrina espírita. Essa doutrina que me faz mais livre daquilo que eu vivia, a ignorância. e para falarmos da doutrina espírita, o que é o espiritismo em si? Às vezes nós não entendemos quando falamos de espiritismo, e falamos propriamente da doutrina espírita. O espiritismo é de todos os tempos da humanidade. Ele esteve presente em todas as religiões. No catolicismo, com muito mais propriedade do que nas demais outras religiões. Ele não é obra de um homem. Ele é obra dos espíritos, que são as vozes dos céus. O espiritismo, lá na conclusão de número 6, do livro dos espíritos, ficou muito claro de que ele pertence a toda a história da humanidade. Desde o homem paleolítico, até o homem sapiens moderno. O espiritismo sempre esteve presente em toda a natureza. porque ele está em a natureza. A natureza é dotada de leis. E essas leis devem ser reveladas aos homens. Para que os homens aprendam a viver em completa harmonia com essas leis. E quando nós afastamos dessas leis, nós adoecemos. E nós nos retardamos em nossa evolução espiritual. A partir do momento em que passamos a conhecer essas leis, que é o principal objetivo do espiritismo. A revelação das leis divinas. As revelações daquilo que os espíritos em todos os tempos da humanidade nos ensinou. Quando Moisés, em Deuteronômio 18, 13, ali ele cita a proibição do espiritismo, é um grande equívoco. na verdade, Moisés não proibira o espiritismo. Ele proibira o comércio, a mercantilização, o intercâmbio interesseiro, financeiro, com os espíritos. Ele não proibira aquilo que viera dos espíritos, porque ele próprio, Moisés, estava ali em nome de Deus, como um grande profeta, revelando as leis divinas através do pentateuco mosaico. Através de todos os cinco livros que ele nos deixou, que constituem o Antigo Testamento. E nós vamos entender que ali estava a proibição desse mercantilismo, dessas negociações com os espíritos, e não da doutrina que outrora estava surgindo para a humanidade. Eu fui nesta noite buscar no Evangelho de João capítulo 14 versículo 15 a 17 quando o apóstolo João nos fala vinde a mim todos vós que sofreis estáis sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso, brando e humilde de coração. e encontrareis o repouso para as vossas almas. Meu jugo é suave e meu fardo é leve. O que que quer dizer isso? Que Jesus dissera vinde a mim todos vós que sofreis estáis sobrecarregados e eu vos aliviarei. Jesus nos concitava caminhe caminhe em direção a sua própria libertação. Venham eu sou o caminho eu sou a verdade eu sou a vida. Ele nos concitava dizendo que ali as leis as quais ele revelava através do seu cristianismo puro eram leis que nos norteavam desde aquele tempo até o presente momento a direção a ser seguida que é Deus. Jesus nos concita quando ele disse que meu jugo é suave e meu fardo é leve o jugo é justamente a observança das leis é a tomada de conhecimento das leis divinas e ele dizia que o seu fardo era leve porque observando as leis as próprias leis só tinham uma única implicação só exigia de nós uma única coisa o amor a caridade mais nada mais nada a observança das leis divinas implicava que nós entendéssemos que todo o pentateuco de Moisés todo o evangelho de Jesus somente veio para nós para nos explicar nos ensinar somente o amor só o amor então toda a literatura espírita todas as literaturas religiosas filosóficas vieram para ensinar os homens o amor porque o amor é lei o amor é lei Jesus nos relata amarás a Deus sobre todas as coisas eu posso como a ti mesmo aí está toda a lei e os profetas mas é como a gente vive então o amor pela caridade praticando a caridade a caridade é a prática do amor é a vivência do amor então Jesus nos consita vinde a mim todas vós que estáis cansados de errar cansados de sofrer cansados dos equívocos vinde a mim caminhe e quando ele falou isso Jesus estava lá na frente como está até o presente momento na sua realeza divina e quando nós caminhamos então na direção de Jesus certamente estaremos vivenciando o seu legado o evangelho a boa nova João nos fala se vós me amais aliás se Jesus fala da observância das leis como então que nós haveríamos de conhecer essas leis se naquele tempo Moisés trouxera tantos ensinamentos mais ensinamentos equivocados talvez porque o pentateuco de Moisés deuteronônimo e levítico são os livros das proibições dos costumes dos hábitos só proíbe não matarás não cobiçarás a mulher do próximo não furtar era só não, 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 não essa doutrina esse ensinamento não é pedagógico porque não ensina o caminho só diz que não pode aí você vai perguntar poxa mas se não pode isso não pode aquilo o que pode então então Moisés nunca ensinou o que poderia ele só diz que não poderia fazer isso passou quase dois mil anos Jesus veio em pessoa e dizendo diferente se alguém bater numa face vireis a outra isso quer dizer se alguém lhe ofende mostra o teu outro lado o lado do perdão do amor o lado da renúncia porque quem renuncia ama quem ama renuncia então Jesus veio dar uma guinada se Moisés mandava você espancar o próximo se ele roubasse o seu jumento se Moisés falou da pena de Tarião Tarião vem de Tares o código de Amurabi o código que dizia que você deveria agir com o outro da mesma forma que ele agiu com você e Jesus então fala diferente não é bem assim não se ofende se alguém supostamente lhe ofendeu porque ninguém ofende ninguém somos nosso orgulho que nos faz sentimos ofendidos é o nosso orgulho que nos faz sentir a ofensa perdoe mostra o teu outro lado o lado do perdão o lado da caridade faça o outro o que você gostaria que o outro fizesse a você então foi por isso que não conhecendo plenamente as leis divinas João no capítulo aqui 14 ele fala ele repete o pensamento de Jesus quando ele pronunciou se vós me amais quer dizer se nós o amamos ele Jesus guardai os meus mandamentos e eu pedirei ao meu pai ele falou do pai na primeira pessoa o meu pai o pai que eu não conheço que vocês não conhecem somente ele conhece em dado momento ele fala também do nosso pai do vosso pai na segunda pessoa na segunda pessoa do plural quando quando ele fala do vosso pai ele está falando na segunda pessoa do nosso pai na segunda pessoa do plural porque é o pai que nós entendemos é o pai que nós estamos realmente imaginando e criando em nossa mente imaginando um Deus homem antromórfico um Deus que na verdade é um homem barbudo gordão sentado num trono governando todo o mundo o universo e os homens nada disso quando ele fala do nosso pai ele está dizendo do pai que eu e vocês um dia haverão de conhecer tanto quanto ele o conhece ele fala ainda e ele vos enviará um outro consolador a fim de que permaneça convosco eternamente o espírito de verdade que o mundo não pode receber porque não o vê não o conhece mas vós conhecer o eis porque estará convosco e permanecerá convosco eternamente mas o consolador que o santo espírito que meu pai enviará em meu nome vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenha dito Jesus então promete o segundo advento do Cristo ele promete o consolador o consolador que viria na pessoa do espírito de verdade mas o espírito da verdade na verdade não é pessoa é um conjunto de ensinamentos da verdade da verdade em si promulgada pelas grandes falanges espirituais pelas grandes vozes vozes dos céus sobre o que? sobre a coordenação dele o Cristo esse vem para nós Jesus então não em pessoa mas ele envia essas falanges espirituais essas vozes dos céus e essas vozes manifestam em todos os continentes do planeta terra século XIX 1847 Heidesville família Fox condato de Wayne em Nova York as mesas girantes a mesa começou a falar mas como pode uma mesa que não tem cérebro falar naquela família pobre muito simples o fenômeno Poltergeist de forma ostensiva trava uma das primeiras comunicações ostensivas da transcomunicação espiritual aos homens dizendo eu estou aqui estou conversando com vocês meu corpo foi sepultado entre duas paredes aqui nessa mesma casa eu sou um mascate eu sou um comerciante que passei por aqui e fui assassinado e podem ir lá que vocês vão achar a minha ouçada para dar comprovação de que aquilo não era realmente uma brincadeira não é uma mera mistificação mas que era um fenômeno ostensivo verdadeiro a família foi buscar a comprovação escavando-se e abrindo uma parede foi encontrado ali um esqueleto era um homem que havia assassinado foi o primeiro fenômeno ostensivo que despertou a humanidade para aquilo que estava vindo a priori aquilo que estava por trás do fenômeno aquilo que viria mais tarde ensinar relembrar era Jesus que voltava através do Espírito de verdade a verdade em si ele ainda fala é melhor que eu me vá para vos preparar este lugar porque se eu não me for eu não poderei voltar para vós mas quando eu me for e tiver preparado o lugar eu voltarei para vós eu voltarei para vós e eu voltar para vós eu tomarei vós para mim para que lá onde eu estiver vós estejais também então Jesus esse grande consolador não pode nos ensinar tudo naquele tempo há dois mil anos atrás ele nos promete que eu mandaria esse conjunto de Espíritos que são as vozes do céu para representar o seu pensamento o Espírito de verdade e que uma vez conhecido nós jamais esqueceremos nós jamais viríamos ignorar esse está conosco século 19 Heides vir depois França Paris 1804 nasce por Ileon Denizade Rivail aquele homem que mais tarde adotaria um pensadônio de Allan Kardec o codificador de uma doutrina que nasceria a partir de então esse homem cético esse homem que não acreditava em nada ele passa então a ver os fenômenos na companhia de um grande amigo o senhor Fortier o antigo magnetizador na França e ali começa a ver os primeiros fenômenos das mesas girantes e das mesas falantes duvidando de tudo ele foi na companhia da senhora Carlotte senhor Pantier senhor Pranemaison e foi na casa da senhora Pranemaison em que ele tivera a primeira comunicação acerca da sua missão como o homem codificador de uma doutrina que nasceria a partir de então esse homem então abraça a tarefa que foi incumbida incumbida por Jesus pela espiritualidade e começa então todo um fenômeno de um surgimento da primeira edição de um livro dos espíritos no dia 18 de abril de 1857 na livraria Dentu em Parais Royal estava ali a primeira edição compondo de 501 perguntas o primeiro livro dos espíritos que mais tarde na sua segunda edição ele é composto de 1018 questões começaram então o surgimento de uma doutrina que é vir interpretar o espiritismo de todos os tempos da humanidade meus amigos o espiritismo é de todos os tempos da humanidade mas a doutrina é século XIX a doutrina não veio antes porque se tivesse vindo antes teria sido abortada porque a nossa maturidade intelectiva intelectual não era suficiente para entender porque a doutrina espírita como diz os próprios espíritos é a nova ciência que vem revelar os homens através de provas irrecusáveis a existência do mundo espiritual das suas leis das suas relações com o mundo corporal não mostra não mais como antigamente que tudo era tirado aos domínios do sobrenatural e do maravilhoso mas nos mostra agora com uma comprovação certa porque a doutrina ela surge primeiro através dos fatos a prática veio primeiro a posteriori que veio a doutrina espírita a teoria porque a doutrina espírita ainda é uma teoria a ser consolidada através dos grandes ensinamentos dos espíritos que vieram a posteriores a codificação espírita kardeciana a cada tempo a doutrina é contextualizada através das obras subdiárias até 1910 nós tínhamos somente desculpa 57 títulos de obras espíritas a partir do ano de 1910 com o nascimento de Francisco Cândido Xavier até o presente momento nós temos milhares de títulos de obras espíritas Chico Xavier nos legou 465 obras em várias línguas diferentes idiomas diferentes e nós observemos que a doutrina então nasce através de toda a codificação espírita kardeciana a doutrina ela vem realmente como uma proposta científica demonstrar a patente dos fatos mediúnicos porque sendo uma ciência como toda ciência tem um objeto em estudo exemplos astronomia estuda os astros a biologia estuda a vida a química estuda a matéria a física estuda a natureza e a doutrina espírita como sendo ciência ela estuda o espírito o objeto de estudo da doutrina espírita é o espírito no entanto a doutrina vem para estudar o espírito na sua origem na sua natureza na sua destinação através da sua filosofia ela vem dizer por que nós estamos aqui na terra de onde nós viemos por que estamos aqui por que sofremos para onde iremos quando daqui partirmos através de comprovações exatas o fenômeno mediúnico que não é patrimônio unicamente da doutrina espírita o fenômeno mediúnico é patrimônio da humanidade é patrimônio da humanidade porque o fenômeno mediúnico existiu em todos os tempos da humanidade mas a doutrina espírita teve um papel importante em trazer luz para desmistificar o fenômeno mediúnico dizer que não é sobrenatural ele é natural de que ele não é maravilhoso ele é certamente um fenômeno espetacular mas está dentro das leis da natureza porque os espíritos vieram nos ensinar as leis naturais descortinar desmitificar veio trazer o consolo quando uma mãe chora da perda de um filho em terra idade a doutrina espírita através do evangelho segundo o espiritismo vem nos realçar consolar esta mãe esta mãe aflita este pai aflito de que seu filho não morreu a doutrina espírita vem matar a morte meus amigos vem dizer que a morte não existe só há vida no universo em toda parte só há vida que a vida está aqui em todo o universo que ninguém morre a morte é uma disjunção molecular do corpo espiritual segundo Paulo de Tarso e o nosso corpo físico é uma desacopagem de um corpo que sobrevive a morte do corpo físico a gente continua sendo a gente mesmo com as nossas virtudes com as nossas mazeras os nossos erros a morte nada mais do que uma mudança de um estado vibratório consciencial nosso em que a morte nos separa somente fisicamente quantos entes queridos estão em derredor de nós o tempo todo nos abraçando nos beijando afetivamente nos desejando o bem a gente não possamos vê-lo mas eles estão ali quantos deles voltaram através das cartas psicografadas de Francisco de Xavier vieram dizendo aos seus pais papai eu estou aqui aquele acidente papai aquilo eu sobrevivi aquele acidente papai não foi culpa da pessoa foi o meu momento papai eu estou vivo tão vivo quanto vocês eu amo vocês eu ainda gosto de vocês papai não chore papai meus amigos certa feita eu estive em Uberaba na presença do estimado Chico Xavier por volta às 5 horas da manhã Chico Xavier entrou na sexta-feira às 13 horas da tarde e foi sair no sábado às 6 horas da manhã às 5 horas da manhã o Chico abriu uma carta para ler e o Chico tomou essa carta e começou a ler papai papai eu estou aqui mamãe eu estou aqui tão feliz com a presença de vocês papai não estou sofrendo eu não sofri com aquele acidente da moto papai eu fui recebido pela vovó furando de tal papai papai eu sou o furando de tal o Chico fala assim se há alguém da família desse jovem por gentileza levante e venha até aqui meus amigos do ideal espírita eu chorei nesta noite eu sou chorão e chorei como uma criança porque um homem deste tamanho dessa grossura veio juntamente com a esposa e parou diante do Chico e chorava e urrava de choro de ouvir a mensagem do filho a mensagem que ele veio reconfortar dizer papai eu não morri eu estou vivo papai isso meus amigos isso levanta qualquer ânimo qualquer ceticismo de qualquer um de nós quando você vê uma carta relatada sem que essas pessoas esses pais não desse que era o nome deles nem os seus endereços e nem o nome do filho e ali uma surpresa enorme o filho narrando eu sou o furano de tal a vovó furano de tal e discorrendo sobre o acidente meus amigos isso é doutrina espírita século 21 estamos vivendo o ar do apocalipse é esse momento em que essa doutrina vem para todos nós essa doutrina que tem três fases a primeira fase é quando a gente vem na casa espírita e vislumbra com tudo que se vê e que se ouve e que se conhece a gente quer vir todas as noites quer trazer o colchão para cá e dormir a esposa ou o marido fala assim leva o fogão também porque a gente fica vislumbrado com tanta beleza a gente fala ainda meu Deus porque que eu não me acordei antes quanto tempo eu perdi não, não perdeu tempo nenhum há sempre tempo de recomeçar se não podemos voltar e fazer um novo começo podemos agora fazer um novo fim e começarmos tudo porque tudo é um recomeço amigos a doutrina a gente então começa a conhecê-la essa beleza e a gente vem nas palestras parece que tudo que falou é para mim mas é tudo que fala aqui é para todos nós porque nós somos doentes ainda nós somos criaturas ignorantes foi por isso que nos concitou logo no início vinde a mim todos vós que sofreis estáis sobrecarregados e eu vos aliviarei ele está dizendo que a sua mensagem era a solução de toda a problemática da humanidade amigos se você está dentro de casa com um problema com o filho drogadito um problema com a diferença com o marido com a esposa com os filhos na sua dificuldade financeira na sua dificuldade relacional com o patrão com os empregados com tudo na deprê na angústia no temor tente o amor tente o amor porque o amor é a solução de todos nossos problemas embora os nossos problemas é justamente a ausência do amor a gente vem então conhece essa doutrina de amor essa doutrina de luz ela entra em nós e quando ela entra ela faz uma bagunça dentro da gente porque de repente a gente era uma pessoa assim meio viciosa a uma cervejinha a uma bebida alcoólica qualquer a um cigarro a uma droga psicotrópica há um excesso de alimentação de codimentos maus hábitos a doutrina ela nunca fala pra você não beba não fume nunca ela te mostra as consequências dos seus atos e deixa você o livre e arbítrio a liberdade no ato da escolha a cada um segundo as suas obras é o pensamento cristão que ela relembra então quando você conhece a doutrina ela começa então te nortear te apontar oi muda aqui oi muda ali muda lá e você começa a mudar aí os demais da casa o marido às vezes a esposa ou os pais ou os entes queridos vão se enfurrando você está diferente o que você tem feito ultimamente ah eu estou frequentando um centro espírita ah que negócio não nada disso não é que negócio que mexe com as coisas não eu estou frequentando uma casa espírita eu estou aprendendo doutrina espírita porque a doutrina espírita é justamente a revivescência do cristianismo puro de Jesus nascido há dois mil anos atrás na palestina em espírito e verdade a gente bebe desta água porque a gente vai no pote com muita sede a gente fica vislumbrado e a coisa mexe com a gente e começamos a podar os nossos instintos selvagens nossos vícios nossas mazeras começamos então a descobrir em nós o homem novo a despir em nós o homem velho como dizia Paulo de Tarso aos Coríntios renova-te sempre ainda que o homem exterior se corrompa acima de tudo o homem interior se transforme dia a dia a doutrina então tem essa segunda fase de fazer com que a gente modifique as nossas atitudes os nossos comportamentos e nós ficamos um pouco diferentes a terceira fase meus amigos é quando era sair de nós em atitudes em palavras em ações em pensamentos quando nós começamos a dar de nós o testemunho do que nós estamos aprendendo e o mais gostoso em tudo isso é o esforço que eu faço é o esforço que vocês estão fazendo em domar nós mesmos como diz o Espírito de verdade Espíritas Espíritas amai-vos este o primeiro ensinamento instrui-vos o segundo amigos a doutrina nos ensina a amar a doutrina nos ensina realmente a descobrir essa força maior que é entre os astros dos planetas dos sóis chamamos de gravitação universal mas que entre a matéria bruta essa que aglutina os átomos as moléculas chamam-se força de coesão mas entre nós chama-se afetividade e é através da afetividade que nós diminuímos as nossas diferenças pela alteridade a doutrina então ela vem em tempos modernos há 160 anos é muito nova a gente então começa a entender que o verdadeiro espírita é aquele que de uma forma ou de outra ele procura sempre fazer uma reforma uma transformação de si mesmo é aquele que se esforça não para adomar a esposa o marido nem os filhos é para adomar as suas más tendências isso faz de nós do verdadeiro espírita todos vocês são espíritas espiritualistas existe várias classes de espíritas lá no capítulo 3 do livro dos médios Alain Kardec recebe da espiritualidade uma classificação dos materialistas e dos espíritas espírita é todo aquilo que coaduna aquilo que aceita aquilo que admite os princípios de uma doutrina que ele faz livre da ignorância então meus amigos a doutrina espírita vem relembrar tudo que o Cristo ensinou de dois mil anos atrás mas que eu esqueci e que vocês esqueciam vem nos relembrar vem nos acrescentar porque Jesus não pode ensinar tudo naquele tempo quando alguém lhe perguntou mestre porque falaram por parábolas ele disse porque vós não podeis entender ouçam os que tem ouvidos de ouvir vejam os que tem ouvidos de ver então ele estava dizendo que ele tinha que falar por parábolas porque a nossa inteligência não era suficiente para entendê-lo naquele tempo prometera o Espírito de verdade que nós não conhecíamos lá naquele tempo porque nós não conhecíamos e nem ouvíamos mas nós conheceríamos foi a promessa dele foi no verbo imperativo e que permaneceria conosco eternamente o Espírito de verdade porque para permanecer comigo com todos vocês de toda humanidade não pode ser uma pessoa porque uma pessoa não pode estar comigo com vocês e com todos ao mesmo tempo no mesmo espaço mas ele prometera a verdade que uma vez inteligível para todos nós permaneceria conosco eternamente mas que essa verdade nos libertaria da ignorância que nos faríamos entender as leis divinas que ele disse o fardo é leve ele disse que viver as leis divinas é fácil é suave que basta amar então meus amigos a doutrina espírita de hoje vem nos alegrar vem desmistificar o sobrenatural o maravilhoso vem comprovar a imortalidade da alma que é o próprio Jesus ali no monte tabor tomando de três apóstolos diante dele transfigurou Elias e Moisés demonstrando que nós somos imortais Jesus através da doutrina espírita vem comprovar para nós a nossa imortalidade a pluralidade das existências nós não temos muitas vidas nós temos vida vida muita vida e João nos fala eu vim para que vós tenhais vida e tenhais em abundância e não em lambanças por minha conta como nós estamos vivenciando no presente momento vida em abundância o maior de todos direitos nos fala a pergunta 880 do livro dos espíritos é o de viver a plenitude da vida Jesus então nos fala através do seu evangelho aqui no terceiro capítulo do evangelho segundo o espiritismo na casa de meu pai há muitas moradas são os mundos os orbes as esferas espirituais que são os mundos transitórios que nos recebem para um período de erraticidade nos aguardando uma nova reencarnação as esferas mais elevadas que são as consciências a plenitude da felicidade o chamado céus o mundo celeste o mundo interior de cada um de nós mas vem desmistificar o fenômeno mediúnico na mesa mediúnica vem comprovar a imortalidade através da mediunidade do fenômeno mediúnico vem desmistificá-lo vem desmascarar os espíritos embusteiros mistificadores que vem através de muitos médios inescrupulosos trazer a mentira a farsa para dentro das práticas esdrúxas do movimento espírita em linhas gerais vem desmistificar quando o apóstolo João diga a todos nós experimentai primeiro se os espíritos são de Deus a doutrina espírita remonta ela não traz o livro dos médios um tratado que nos fala a respeito da vida no mundo espiritual da vida do espírito das suas manifestações vem falar do fenômeno em si vem falar dos médios enfim nos traz o evangelho segundo o espiritismo que na sua primeira edição em 1863 foi intitulado imitação do evangelho segundo o espiritismo que a pedido do proprietário da editora o Didier sugeriu o Solan Kardec que mudasse o título porque naquela época havia uma caçação a ferro e fogo dos espíritas pela igreja católica o Solan Kardec disse Solan Kardec esse pessoal está nos perseguindo e vai nos perseguir muito mais a partir de então quando você publica a primeira edição do livro imitação do evangelho Solan Kardec então na segunda edição lança-se o título o evangelho segundo o espiritismo usou o artigo definido o evangelho segundo o espiritismo definindo que tudo que está ali é o mundo dos espíritos de mais ninguém que o Solan Kardec não é fundador do espiritismo não é fundador da doutrina espírita ele é um mero codificador das comunicações esparsas de todas as orientações e mensagens espirituais que vem através de variado número de médios em cidades diferentes em países diferentes da França ele toma tudo aquilo e forma uma doutrina fundamentada em cinco obras essenciais o livro dos espíritos o livro dos médios o evangelho segundo o espiritismo o livro céu e inferno e o livro a gênese e no livro o céu e inferno a espiritualidade vem falar da justiça divina das penas e recompensas futuras das consolações futuras e no livro a gênese Allan Kardec recebe da espiritualidade fechando-se a codificação espírita kardeciana um tratado de uranografia da gênese do sistema solar da terra da vida dos seres vem trazer as predições do evangelho de Jesus dos milagres falar da nova era a era da regeneração prometida por eles e assim essas cinco obras básicas formam esse pentateuco espírita kardeciano que deve ser o nosso livro de bolso de cabeceira deve ser esse livro preferencialmente por todos nós então meus amigos a doutrina espírita o espiritismo em minha vida na vida de vocês falar de vocês criaturas livres começando pelos hábitos pelos maus hábitos e nos levando ao entendimento da nossa imortalidade falando das possibilidades das penas remessíveis que autora a igreja não concordava a igreja falara das penas irremessíveis com todo o respeito a eles mas a doutrina espírita fala da reencarnação o fenômeno não patrimônio dos espíritas mas patrimônio de todos os homens da humanidade reencarnação é reeducação é oportunidade de podermos reparar todo o nosso passado delituoso o nosso passado cheio de erros de faltas Deus nos permite nós reentrarmos uma nova existência para repararmos começando pelo processo do arrependimento espiando as nossas faltas reparando-as crescendo intelectualmente espiritualmente meus amigos a doutrina espírita é o grande consolador prometido pelo nosso grande consolador Jesus esse irmão incondicional da minha vida da vida de vocês a doutrina espírita também é incondicional ela não nos condiciona a nada ela deixa o nosso livre exame Allan Kardec no finalzinho do livro obra apóstumas ele fala assim se eu estiver certo todos acabarão por pensar como eu se eu estiver errado eu acabarei por pensar como todos doutrina espírita é certeza doutrina espírita é racionalidade porque no prefácio do livro consolador de Emmanuel ele classificou a doutrina espírita como sendo um triângulo de forças espirituais em que a filosofia de cima para baixo a ciência na base e a religião de baixo para cima forma-se um triângulo equilátero equilátero quer dizer os três lados iguais filosofia é as consequências morais decorrente das manifestações de todos os ensinos dos espíritos dizendo de onde eu vim porque estou aqui porque sofro para onde eu irei quando daqui partir pela morte do meu corpo e não de mim que sou imortal a ciência comprova o que a filosofia indaga a ciência comprova pelo fenômeno mediúnico ocorrido através das mesas as mesas gigantes as mesas farantes e as mesas de hoje nos centros espíritas e a religião ela resgata o evangelho de Jesus em espírito e em verdade assim meus amigos esse triângulo ele não pode existir faltando um dos seus três lados porque se assim fizermos não é mais um triângulo então a doutrina espírita é uma ciência filosófica como ciência vem comprovar o fenômeno mediúnico vem comprovar as leis que regulam o mundo espiritual vem comprovar as leis que regulam o mundo corporal vem comprovar o objeto de estudo o espírito a alma imortal através da sua filosofia ela me desperta dizendo que há um futuro reservado a mim a todos vocês que esse futuro depende do agora porque a doutrina espírita relembra o pensamento de Jesus não vos preocupeis com o dia de amanhã basta hoje o seu mal meus amigos nenhum de nós aqui pode passar uma régua no passado nenhum de nós pode mexer no passado porque foi Jesus mesmo quem disse aqui é que é tomado o arado não olheis para trás não a mente não adianta as lamúrias não adianta você tentar consertar o que de hora já foi feito ninguém pode mexer no passado ninguém pode mexer no futuro o futuro não existe só existe um momento este aqui agora é um eterno vir a ser só posso mexer no presente só posso mexer no agora porque pelo passado eu posso através das ideias e das respostas chamadas reminiscências eu posso relembrar e posso começar a corrigir muitas coisas que eu devo corrigir chamamos de reminiscência do passado e através das reminiscências eu posso então procurar não mais errar naquele ponto em que eu errei ontem numa outra existência numa pré-existência consertar agora no presente momento porque o futuro é uma projeção do presente o futuro depende deste momento que é agora o amanhã é quarta-feira depende de tudo que nós tivemos empreendidos durante a terça-feira depende de tudo que nós fizemos até então nesta terça-feira e não há uma ali que demarca entre a terça-feira e a quarta-feira de amanhã exceto o relógio que está contra eu está contra vocês e já está terminando nosso tempo mas não existe essa demarcação é tão ininterrupto a transição de um momento para o outro que nós estamos aqui agora pelas nossas atitudes plasmando o nosso futuro a cada um segundo as suas obras não foi dito a cada um segundo a sua riqueza o seu poder político social econômico cultural não foi dito isso a cada um as suas atitudes é o que eu faço eu não serei mensurado por tudo que eu faço não o meu juízo a minha consciência não me julgará por tudo que eu tenha feito não absolutamente que não eu serei mensurado eu serei julgado por todo o amor que eu deposito em tudo que eu faço amar o que faz alguém fala assim eu só faço o que gosto não não faz só o que gosta não goste de tudo que você faz isto é felicidade embora a felicidade não está na terra mas começa na terra no capítulo 3 do livro céu e inferno os espíritos disseram que a felicidade é quinhão senão dos espíritos elevados ela não pertence a essa realeza terráquea esse mundo de expiação em provas ela pertence aos mundos celestes quando nós realmente formos espíritos superiores viveremos a plenitude da felicidade que ainda não é o fim é o caminho que conduz ao criador porque o evangelho nos fala o reino de Deus e o reino dos céus primeiro ele nos estimula procurar em primeiro o reino dos céus e toda sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas e através do reino dos céus que não está lá fora a palavra céu vem do latim coelho do grego coelhos quer dizer curvatura abóboda céu está de consciência no capítulo 3 do livro céu e inferno de Allan Kardec quando ele coloca que duas criaturas podem estar vivendo lado a lado o braço a lado aqui ó travado no outro que ambos experimentarão um estado de consciência diferente um do outro enquanto um dos dois experimenta a plenitude da felicidade o gozo da felicidade o outro tormento as trevas o sofrimento então vejam vocês que ele não é fisicamente o espaço físico mas sim os níveis de consciência que são o estado de céu e a partir do momento em que eu me introjeto e descubro em mim este estado de céu eu encontro em mim as possibilidades de ser um espírito feliz e caminhando por essa felicidade eu busco o reino de Deus o reino do criador a casa do pai é o universo os mundos são as moradas são os orbes são os nossos estados de consciência livros livros do erro da ignorância vivendo a plenitude dos céus mas também o tormento das dores do sofrimento a cada um de nós as nossas obras meus amigos para terminar a doutrina espírita é doutrina de luz é doutrina de amor ela não te transforma mas te proporciona a sua transformação depende de você depende de nós depende de nossas mudanças de atitudes ela não vem curar os maus ela não vem sanar o mal da humanidade ela vem nortear a direção que nos fará espíritos livres do sofrimento da ignorância então a doutrina espírita nada mais do que a interpretação racional de todos os ensinos dos espíritos de todos os tempos da humanidade deixa ela entrar em você deixa ela entrar e depois um dia você me para e me fala a bagunça que ela vai fazer no seu interior bagunça no bom sentido e dizer que você precisa mudar os seus hábitos porque o vício é uma imperfeição humana que você precisa buscar dentro de si mesmo voltar para dentro de si e encontrar o reino dos céus e fazer as suas mudanças paulatinamente como Paulo de Tarso que se chamava Saulo Saulo o maior perseguidor dos cristãos certa feita se deparou com Jesus quando Saulo a caminho de Damasco Jesus então dirige a Saulo dizendo a ele Saulo por que me persegues? Saulo por que me persegues? e Saulo de Tarso vislumbra com aquela presença magnífica do Cristo e Saulo de Tarso a partir daquele momento passa por um despertamento de um suposto sono que caíra durante três dias literalmente falando volta para dentro de si numa atitude de conversão quem que eu descobre? Jesus quando ele pronuncia no seu ensinamento já não sou mais eu mais quem vivo mas ele é quem vive em mim ó Cristo amigos ideal espírita abramos nossos corações deixa Jesus vislumbrar as nossas consciências deixa Jesus nascer desça ele da cruz ele não está mais na cruz ele está aqui nos nossos corações volte para dentro de você mesmo encontre Jesus e você terá essa grande oportunidade de poder dizer tanto quanto Paulo de Tarso já não sou mais eu Vicente quem vivo mas é ele Jesus é quem vive em mim obrigado boa noite para todos tchau tchau